Nesta aula nós veremos a nossa quarta e última forma de fazermos a leitura de caracteres. Então eu vou criar aqui mais uma variável chamada letra. Vamos então pedir para o usuário digitar uma letra. Digite um caracter, dois pontos, ponto e vírgula. E aí a nossa última forma é bem semelhante ao getc, é a função fgetc. E aí por que fgetc? De onde vem esse f? Vem da palavra em inglês file, que significa em arquivo. Então normalmente quando utilizamos arquivo de texto ou arquivos de forma geral para fazer a leitura e escrita de informação, normalmente é utilizado um conjunto de funções que se inicia com f. E esse f vem justamente da palavra file, arquivo. Indicando que são funções específicas para utilização com arquivos. Mas esta função também pode ser utilizada para fazermos a leitura do teclado. Então também faremos aqui uma atribuição. Então a minha variável letra vai receber o retorno dessa função. E aqui então eu vou colocar a nossa função fgetc. E aí como ela é uma função específica para leitura em arquivo, eu preciso aqui especificar o nome do arquivo. Onde está esse arquivo que eu quero ler esse carácter. No nosso caso não será lido de um arquivo, será lido do teclado. E aí como que eu digo que eu vou ler do teclado? Da mesma forma como eu fiz na função getc. Eu digo aqui que eu vou ler da entrada padrão do computador. stdin. E aí dessa forma então nós faremos a leitura desse carácter do teclado. Aqui agora eu vou então imprimir esse carácter lido. Vou colocar aqui então %c e vou saltar uma linha. Lembrando após a aspa dupla vírgula de onde virá o carácter que eu quero imprimir aqui da nossa variável letra. Feito isso vou terminar então com ponto e vírgula. E agora eu vou compilar o meu programa. Tenho aqui agora a mensagem digite um carácter. Vou pressionar então a letra R, vou pressionar Enter. E aí nós temos a mensagem carácter lido R. Nós vimos quatro formas diferentes para fazer a leitura de caracteres do teclado. Então sinta-se à vontade para utilizar aquela que você achar mais interessante. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, tchau.